o patinão meus queridos e amados irmãos sejam todos bem-vindos ao nosso canal descomplicando a teologia se você é novo no canal não me conhece sou pastor jimante santos pastor da igreja evangélica assembleia deus daqui do estado da bahia sua fila da sedeb e também seja adb e para mim o privilégio poder contar com a sua participação nesse canal você vai contar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical a nossa famosa bebê toda a segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos toda a terça lição dos jovens toda a quarta lição dos juvenis toda a quinta lição dos adolescentes e toda toda sexta-feira lição dos pré-adolescentes nosso canal ele é completo viu mas porque pastor porque agora nós estamos postando também vídeos relacionados a dinâmicas e você gosta dinâmica por gentileza deixe aqui nos comentários hashtag amo dinâmicas e aqui no canal você encontra dinâmicas para lição dos adultos para lição dos jovens a lição dos velhos a lição dos pré-adolescentes e dos adolescentes também já peço oração para que deus possa nos dar entendimento cada vez mais da sua palavra em nome de jesus mas sem demora nenhuma sou bastante prático tanto da dinâmicas como também na nossa pré-aula já vamos direto agora para o nosso assunto da lição de número 2 que vai trazer por título deus ea criação é isso aí os adolescentes não tá dando essa questão de deus a questão da criação de deus nessa lição e quando nós falamos assim deus ea criação está nos revelando irmãos que deus é criador dos céus da terra e tudo que anela é isso é que você possa entender deus ele é o criador por isso que é necessário também nós estamos ensinando nossos filhos aos nossos alunos sobre a criação de deus que deus é o criador porque você sabe muito bem que nas escolas está sendo tratado que deus não é o criador que deus não existe que deus não interfere na vida humana e muitas pessoas estão acreditando nisso para acreditar na teoria da evolução para acreditar também que o homem veio do macaco e assim por diante mas essas teorias vão confrontar a bíblia sagrada mas não consiste até porque tudo isso que são apenas uma teoria a única certeza que nós temos aqui deus é criador dos céus da terra para a glória do nome dele tá bom então você que é professor da sua brincar necessário você fazer as indagações perguntar seus alunos o que ele sabe sobre deus o que ele sabe sabe o que Deus criou a terra ele sabe como foi que Deus criou um como foi que Deus criou os animais qual foi a ordem que deus fez tá bom então é necessário nós enquanto professores estamos lecionando esses assuntos para que os alunos possam compreender também sobre a palavra de deus cada vez mais já quero deixar para você o seguinte viu que dessa aula está sensacional eu creio que vai ajudar bastante os alunos a compreenderem também esse assunto tá bom no ponto 1 da nossa lição vai estar tratando acerca deus o criador do universo é de sua importância que você deixe bastante claro que a terra foi criada por deus o ser humano foi criado por deus os astros criados por deus tudo que existe nesta terra voltado para a questão da natureza voltado a questão do sistema solar é criatura de deus foi deus que criou foi deus que criou que realizou foi deus que trouxe a vida trouxe a existência através da sua palavra tudo isso deus criou através da sua palavra deus disse haja e assim acontecia e assim favorecia e assim realizava deus dizia haja e assim a realizava e assim personificava e assim tomava forma conforme a vontade dele porque esse poder só ele tem só deus ele é o eloir só deus era o grande deus só deus ele é o eloir o deus criador deus que pode fazer todas as coisas também tá bom então necessário você tratar isso com seus alunos porque você sabe muito bem que existe a questão da teoria da própria evolução que a teoria que vai confrontar a bíblia sagrada confrontar a palavra de deus são o comentarista da lição de número 2 da nossa da nossa ebd vai estar abordando a questão dos dois movimentos principais que a terra realiza o primeiro movimento que a terra realiza é chamado momento de rotação esse movimento de rotação olha tá que tá aqui até nosso grupo tá vendo é o movimento que até realiza em volta dela mesmo tá aqui ó ela vai girando e é como se aqui tivesse um eixo tivesse um eixo aqui tá bom esse eixo ea dessa volta sobre ela mesmo esse movimento que a terra da volta sobre ela mesmo é chamado movimento de rotação tá bom movimento de rotação é uma volta que ela dá sobre ela mesmo e esse movimento de rotação que gera o dia e que gera noite tá ok na volta que está aqui tá vendo aqui vamos ver que aqui esteja o sol aqui esteja o sol quando só bate desse lado é dia mas ela vai girando tá vendo ó vai girando aí o lado que está voltado para mim agora está sendo dia e o lado de que daqui atrás já torna-se a noite esse movimento chamado movimento de rotação onde vai gerar dia e noite onde o sol se tiver aqui tiver batendo desse lado vai ser dia e aqui que tá atrás vai ser a noite e assim vai girando então rotação é o movimento que até faz sobre o seu próprio eixo existe outro movimento também chamado momento de translação existe outro movimento também que é chamado de translação esse movimento chamada translação é um movimento que a terra faz agora não sobre o seu próprio eixo mas agora sobre o sol vamos dizer que aqui é o sol então a terra agora vai gerar isso aqui ó ó em torno do sol alguém em torno do sol então vai girando esse movimento de rotação de translação chama olha o movimento existe também o movimento chamado movimento de translação esse movimento chamada translação é o giro em que a terra dá em prol do próprio do sol esse movimento chamada de translação é o giro que a terra dá em volta do sol vamos ver que aqui o sol então a terra sai daqui ela vai girando 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 é muito de translação ea nesse giro daqui que a terra vai dando sobre o sol que acontece demora cerca de 365 dias é o que acontece o ano então quando a terra dá a volta total no sol acabou-se o ano então por isso que chamada de translação é o movimento que a terra dá em volta do sol e esse movimento que deu o que e esse movimento que a terra faz em volta do o sol é chamado de translação e aí que vai gerar as quatro estações e aqui vai gerar a questão do ano demora cerca de 365 dias e mais um pouquinho viu mas em síntese nós falamos 365 dias e no momento também de rotação que demora cerca de 24 horas para no momento no movimento de rotação é que demora cerca de 24 horas o comentário está isso para demonstrar o quanto deus organizado o quanto deus é sábio por isso que ele trouxe para nosso entendimento para compreendermos que toda essa organização toda essa estrutura não pode ser por acaso tudo isso aí tem um criador tem aquele que projetou aquele que arquitetou e tudo isso foi arquitetado o movimento de rotação foi arquitetado por deus o movimento de translação foi arquitetado por deus porque tudo isso teve a criação e esse criação esse criador é o nosso deus é o papai do céu é o deus todo poderoso dos céus e da terra e no ponto aqui ainda comentarista vai abordar também questão o propósito da criação da terra tudo que deus criou na terra a questão da água questão dos rios a questão dos peixes a questão dos animais a questão do sol tudo isso foi para que eu pudesse estar desfrutando é isso aí o grande propósito da terra é para que eu pudesse estar desfrutando para que eu me pudesse assim estar desfrutando pudesse ser beneficiado com as grandes coisas da terra tá ok então um dos propósitos dos grandes propósitos da terra é para que eu pudesse estar sendo beneficiado para que o homem pudesse ser abençoado por tudo aquilo que tem na terra mas por causa do pecado o homem foi perdendo essa autoridade o homem foi perdendo essa direção o homem foi deixando de aproveitar as coisas que deus não estaria preparado para ofertar então o grande propósito da terra exatamente isso para que pudesse beneficiar a vida humana o grande propósito da terra aqui para que nós pudesse beneficiar a vida humana mas nós sabemos que o homem por causa do pecado acaba destruindo aquilo que deus projetou aquilo que deus arquitetou para sua própria vida prejudicando a si mesmo todas as vezes que nós destruímos a natureza nós estamos prejudicando a nossa própria vida e estamos também destruindo o projeto de deus para com as nossas vidas também estão destruindo o projeto de deus toda vez que nós destruímos a natureza nós estamos destruindo algo criado por deus ao que foi feito para o nosso gozo para nossa alegria para o nosso proveito o ser humano me deu só o sangue de jesus se concordou comigo deixe aqui nos comentários tá bom no ponto de número 2 vai estar tratando a perseguição a perceba o ponto 2 da nossa lição vai bem abordar sobre isso que vai ser a questão da a percebação perceba preservação preservação no ponto 2 da nossa lição vai bem tratar sobre isso que a gente está falando acerca da preservação 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 preserva preservação PC e no ponto 2 da nossa lição vai estar falando acerca da preservação do universo da preservação do universo em outras palavras nós como cristãos nós como servo de deus nosso homem e mulher de deus precisamos preservar precisamos cuidar o universo primeiro que foi deus que criou segundo foi criado com o propósito de estar abençoando a vida humana foi criado para que nós pudéssemos estar desfrutando das bênçãos de deus mas é pena que muitas pessoas destrói é pena que muitas pessoas não tem cuidado muitas pessoas destrói a natureza pelo seu bel prazer deixa assim de estar desfrutando do bem e passa a desfrutar das coisas ruins desta terra dando o seguinte deus o criador do homem é necessário deixar bastante claro que o homem ele foi criado por deus deus criou o homem e interessante você perceber que deus criou o homem da terra a terra já tinha sido criada deus pegou o pó da terra e forma agora o homem ao que coisa mais linda com tudo aquilo que existe deus trouxe a tona de o teu vida através da sua palavra deus disse haja e assim acontecia e assim aparecia mas com relação homem deus fez diferente deus pegou o pó da terra forma o homem forma o corpo humano e de repente ele assopra sobre as narinas do homem ou a alma vivente só para a vida na do homem ou estava o barraco estava o boneco de barro mas deus agora na vida do homem quando a sobra em suas narinas deixando as passando agora o homem ser alma vivente então o homem ele foi criado por deus o homem não teve origem no macaco homem não teve origem na questão de uma célula nada disso uma comprovações disso é porque o ser humano ele tem a substância da terra o ser humano irmãos ele possui ferro que dá seca para fazer seca de cinco para de cinco pregos é isso aí o nosso no corpo humano ele tem prego não para você ver como interessante e como deus ele sabe fazer as coisas direitinho a vida humana o corpo humano por exemplo de um homem ele tem cerca de cinco para você entender como é funcionar as coisas o corpo humano ele é tão vindo da terra que dele também no nosso corpo possui nutrientes existentes na terra nós para você ver como é interessante para você ver como é para você ver como é verdade que o homem ele veio também do para você entender como é verdade que o ser humano ele vê do pó da terra que dentro do nosso corpo existe nutrientes que nós encontramos na terra por exemplo desistiu ferro tanto que com ferro que tem no nosso corpo dá para a gente fazer cerca de cinco pregos outro dia estava lendo sobre isso o nosso corpo também ele é oriundo de gordura da gordura também deve fazer as duas barras de sabão e assim por diante então nosso corpo possui muitas coisas muito no cliente existente dentro do ferro existente dentro da terra isso comprova que nós vimos também da terra do pó da terra e também a própria bíblia deixa bastante claro que o homem do homem do pó da terra ele veio e do pó da terra ele vai vai dizer que é mentira quantas pessoas você já viu sendo enterrada e isso é comprovação bíblica porque assim a bíblia deixa bastante claro que o homem vê do pó da terra e para o pó da terra vai retornar isso falando com relação à sua morte quando o homem morre o seu corpo físico ele é depositado na terra comprovando assim que a bíblia sagrada diz que assim como veio você também vai em outras palavras tanto que depois de algum tempo você procurar já não tem mais nada vira novamente por é não importa se é rico não não importa se é pobre não importa se tem dinheiro se tem estudo não importa se é que ele se não é todo o corpo vira pó novamente quando é colocado lá na sepultura isso comprova que a bíblia sagrada diz que deus ele é criador deus ele criou deus ele formou meu deus do céu e deus formou de uma forma tão bela que a bíblia chega a dizer que deus nós somos criados conforme a imagem e semelhança do senhor conforme a imagem e semelhança isso não quer dizer que a nossa fisionomia é igual a de deus e se está falando que atributos que deus tem por exemplo deus raciocínio a questão do entendimento a questão da vontade a questão de de força a questão de raciocínio a questão de inteligência a que essas questões esses atributos daí são todos encontrado em deus encontrado também no homem nós podemos encontrar todos esses atributos que está oriundo de deus na vida humana é por isso que nós somos fomos criados conforme a imagem e semelhança esses atributos você não encontra os animais os animais ele viveu pois tinto nós não nós temos raciocínio nós conseguimos pensar nós conseguimos raciocinar e nós temos vontade de fazer ou não fazer mesmo que depois nós vamos sofrer as nossas consequências isso faz parte do processo mas você tem direito de escolha e esse direito de escolha de fazer ou não fazer é ao criado por deus dado por deus para com as nossas vidas é por isso que você tem direito de escolher assistir ou não assistir frequentar igreja não frequentar igreja adorar não adorar você tem direito você tem essa oportunidade porque deus lhe doutor dessa capacidade agora depois também vai sofrer as consequências pelas suas escolhas também vamos à continuidade tem coisa importante para a gente falar aqui ainda viu ela começou o seguinte você tiver gostando esse canal que vai entendendo se eu tiver compreendendo mais a lição da escola que eu nunca por gentileza se inscreva no nosso canal ativo é muito importante você fazer isso e quero fazer também convite para você se você quiser ser membro do nosso canal e receber um slide totalmente preparado para você se você quiser receber um vídeo chamada tá bom se você quiser receber também leitura diária se você quiser receber um despertador que é um sucesso para você possa mandar para sua turma eu vou deixar aqui agora para você esse despertador para você ver como intuitivo como facilita a nossa aprendizagem e como chama também nossos alunos então agora nós estamos dando todo o suporte da escola piora para quem quiser tornar-se membro no canal possa ser membro nosso canal e nós estamos dando todo o suporte necessário para que a sua escola bíblica possa crescer e desenvolver é isso aí nós estamos preparando slide para os professores nós estamos preparando a leitura diária para que você possa enviar para seus alunos para que já possa compreender mais a lição da a lição por semana nós estamos vivendo também para você um despertador que é um sucesso eu vou deixar que esse despertador para você possa ver jovem 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 acorda jovem é hora da EBD professor fábio aguarda vocês campeões da fé domingo nove horas é hora de EBD nós estamos enviando também um vídeo chamada da turma esse personalizado com seu nome com seus dados com tudo aquilo que você quiser para que os anos possam te mais motivado a participar nós estamos também distribuindo alguns artigos para que você possa compreender mais a palavra do senhor às vezes também nós conseguimos alguns livros em PDF para facilitar sua vida então são cerca de 20 benefícios para que as pessoas se torne mim para o nosso canal mais de 20 benefícios tá bom nós enviamos também alguns cartazes de motivação cartazes de encerramento de médica todo o suporte para sua EBD tá ok se você quiser o suporte do canal desse complicando a teologia no final desse vídeo vou deixar aqui a descrição para você possa falar diretamente comigo tá bom mas esse benefício de ser membro e ter todos esses 20 privilégios você precisa conversar comigo no whatsapp tá ok então vou deixar que no final desse vídeo um link você possa conversar diretamente comigo eu vou explicar tudo tá ok pastor paga alguma coisa fica tranquilo que é barato é praticamente a coca cola do mês mas são muitos subsídios e vai facilitar bastante a sua aprendizagem vamos dar continuidade agora para o ponto de número 3 são e evolução nós sabemos irmãos que existe a teoria que o homem foi evoluindo evoluído do macaco e foi evoluindo 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 até tornar-se homem mas o engraçado irmãos que evolução homem evoluiu e parou de evoluir porque o homem continua sendo homem marcar o nosso macaco homem não vira macaco e macaco agora não vira mais homem depois que o homem virou homem parou de evoluir eu não entendi será porque não é verdade porque o homem é feito por o homem é a criatura de deus foi deus que criou o homem foi deus que formou o homem e nós precisamos ter esse entendimento nós podemos nós devemos compreender a vontade ea boa perfeita de deus para com as nossas vidas então quando borda quando aborda esse tema com relação à criação é que nós possamos entender que nós fomos criados por deus e deus ele tem compromisso conosco deus ele tem entendimento conosco deus ele quer nos abençoar deus quer nos guardar deus quer nos proteger mas nós precisamos aceitar a sua vontade também então deixa aqui bastante claro já encerrando a nossa aula que você deve deixar bastante cara com seus alunos que deus ele criou a terra deus criou o mar deus criou o sol deus criou tudo existente todas as coisas deus a palavra e assim acontecia deus diz haja ea se acontecer já com relação vida humana deus ele agora pega o homem do pó da terra faz boneca e sopra sobre ele nas suas narinas o sopro de vida o espírito ea alma do homem passa a penetrar no homem e assim torna-se alma vivente para a glória do nome de jesus tá bom já vou encerrando aqui esse vídeo espero que você tenha gostado espero que você tenha aprendido e que seja uma bênção de deus cada vez mais na sua bebê e vou desejando então notícia boa pra você ver se é mesmo no canal e você vai ter todo o suporte do canal descomplicando a teologia dinâmicas e slide vídeo chamada despertador tudo para facilitar a sua vida vem conversar comigo aqui vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link você fala diretamente comigo tá bom para o senhor e até o próximo vídeo se deus assim permitir